As novas gerações trazem o desafio de entender que a mudança não é do trabalho, é da sociedade. A sociedade hoje é totalmente digital. Ela tem uma velocidade digital, uma entrega digital, uma interação digital. Essa geração foi formada assim, nesse momento digital onde a participação, interatividade, contribuição sempre foi bem-vinda. E ela chega no meio de trabalho, que é analógico, ainda do século XX, onde o chefe espera uma obediência, onde a empresa espera que ele sente no seu lugar até chegar verde para a janelinha. Isso mudou. Quando as empresas entendem que essa mudança de pensamento, de mindset, de analógico para digital está acontecendo, as novas gerações desafiam os chefes a pensarem em outras perspectivas que não estavam antes no seu campo de raciocínio, como por exemplo, buscar o significado das coisas, buscar a construção conjunta de valor do processo. E essa nova geração que chega, ela não chega para conturbar, perturbar o ambiente, e sim para trazer um novo olhar. O desafio é como que eu consigo olhar para a nova sociedade a partir dos meus colaboradores, que trazem mais frestinho do que os outros essa leitura do que acontece na sociedade no mundo digital.